Fala, galera! Mestre na área. Seja muito bem-vindo ao canal Pulo do Gato na Construção. Pessoal, chegou a hora de reformar a sala. Vocês viram a reforma do banheiro, né? Agora a gente vai reformar toda essa área aqui, ó. O Mestre já tá ali, ó, trabalhando, arrancando, ó. Muita sujeira nesse forro aqui. Forro muito antigo, né? Nós vamos tirar isso todinho. Vamos fazer um forro de drywall. Bom, e aí vai ser legal esse passo a passo pra vocês, porque muita gente pergunta como é que a gente faz forro de drywall em casa de telha, né? Como é que a gente faz isso? A gente vai ensinar pra vocês o passo a passo de como fazer isso aí de uma maneira que fique muito segura. Tem os seus macetes, tem os seus pulos do gato, né? E a gente vai ensinar isso pra vocês, tá? Então fique ligado nessa série que o bicho vai pegar, tá bom? Olha aí, ó. Vamos arrancar tudo. Vamos tirar todo o vazamento de telhado. E aí a gente vai poder conversar sobre bastante coisa. Eu quero que vocês façam bastante perguntas. Eu vou usar um bocado de produto aqui. Olha o quanto de sujeira. Aqui, ó. Olha o quanto de sujeira vai cair, ó, quando a gente vai tirando. Então é muita sujeira. Vocês vão poder ver toda essa casa aqui reformada. Chão vai ser trocado. Muita coisa vai acontecer aqui, tá? E aí a gente vai poder mostrar pra vocês como é que a gente fazia a casa. Vem cá. Você quer ver a casa nova como é que vai ficar? Vem cá. Vem cá, papai. Vem cá. Você quer ver como é que vai ficar a casa nova do papai? Quer? Eu quero, papai. Vamos lá. Essa parede aqui, né? Vocês já viram? A gente fez uma reforma nela. Passou algodão. Essa daqui vai ser uma parede em drywall. Tá? Por que parede em drywall? Porque a gente quer ocultar esse quadro aqui, ó. A gente vai ocultar ele, tá? Deixar ele desistido. E aqui nós vamos fazer uma reforma, trocar essas luminárias. E vocês vão poder acompanhar com a gente aí. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Que o bicho vai pegar. Aí, galera, ó. Ó a sujeirada que tá debaixo desse... Em cima, no caso, desse forro aí, ó. Dá uma olhada. É muita sujeira, né? E olha que não arrancou nada, ó. Só arrancou esse pedacinho aqui, ó. Ó. Então isso aqui vai sofrer uma depena, tá? E vocês aqui no Pulo do Gato, como sempre, né? Vão poder ver mais um show de ensinamento. É... O que eu fiz aqui em cima, pessoal, tá? Tá arrancando dois gambás, né? Só pra vocês terem uma noção de como é que você quer pagar. Só tem cocô de bicho, tem tudo que você imaginar, tá? É muito importante, quando você rebaixar um teto, você se preocupar de vendar a telha. Tá? É muito importante fazer esse tipo de trabalho, tá? E vamos lá. Vamos pro contraventamento. Esse aqui, como vocês veem, tava bem ruimzinho, tá vendo? O espaço era muito grande, tá? A gente vai fazer isso com capricho. Pra que vocês também, né? A gente tem uma casa aí que tá em telha. Que você possa... Que você possa... Como é que eu vou dizer? Que você possa... É, pra dar um trabalho com qualidade. E vou mostrar uma coisa aqui, que nunca foi mostrada em lugar nenhum. Vou mostrar como você proteger a sua placa, caso sua telha fure e caia água. Não estrague sua placa. Isso você só vê, com certeza, aqui no Pulo do Gato. Eu tenho certeza, tá bom? Tamo junto, vamos lá. Vamos começar a nossa série. Vamos arrepiar que o couro vai comer aqui, tá? Espero que vocês gostem de coração. Vocês sabem que eu faço com amor. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tá bom, pessoal? E vamos pro aprendizado, beleza? Aí, galera, ó. Vai olhando. Ó, ó lá. Aqui, ó. O que a gente descobriu já? Colocaram só tijolo, né? Então aqui já tem um risco de desabamento, tá vendo? De cair essa parte aqui, ó. Então a gente já vai dar uma reformada aqui, tá? Vai ter que fazer um trabalho aqui, ó. A gente vai fazer uma vigota aqui. Vai quebrar com cuidado, né? Pra não cair. Só não caiu porque tá amarrado no arame lá. Senão tinha... Já tinha ido pro saco. Com certeza. Isso aí já daria uma dorzinha de cabeça boa, tá? A madeira ali tá apoiada praticamente no nada, né? Então... Quando a gente começa a quebrar, que a gente vê o IBO, né? Nós não vamos ajeitar. Vamos tampar buraco. Vamos fazer tudo direitinho. Vocês vão poder acompanhar, tá? Então o primeiro pepino que tem pra resolver é esse aqui. Então nessa série, vocês vão acompanhar toda essa reestruturação também junto, tá bom? Já descobrimos aqui, ó. Mais um furo aqui, ó. Onde a gente percebeu que lá tem um vazamento. Ó. Tá chovendo, tá vendo, ó. Já tem um vazamento bom aqui. E a gente vai subir lá em cima. Vai usar aqui o SOS telha da Dry Leves. Já, ó. Pra ajeitar toda essa parte aqui. Tá? Aí, galera, ó. Tudo depenado já. Aqui vai ter uma parede em drywall. Diferença que esse montante aqui vai ser parede de 7, tá? Vamos mexer em toda a elétrica, né? Separar tudo já bonitinho. Aqui nós vamos fazer uma tesoura. Mostrar pra vocês como é que eu faço uma tesoura de 6 metros. Tá? É um outro ensinamento que não citei muito aí no YouTube. Aqui é uma tesoura de 3 e pouco. Então vocês vão ver. A gente vai arrancar isso aqui agora, essa ferragem. E vamos pra cima. Saiu muito lixo. Tá? Já jogamos uma quantidade fora. E olha só. Ele tava aqui em cima do teto. Beleza? Vamos pra cima. Vamos trabalhar, né? Vamos aprender. Vamos compartilhar conhecimento juntos. Eu acredito que vai ser um show aí de aprendizados pra todos nós. Tá bom? Agora, o que eu queria pedir, pessoal, é que vocês não deixassem se inscrever. Tá? É um grande conhecimento. É um grande ensinamento. Quem aprender vai poupar dinheiro. Quem não sabe, vai aprender a fazer pra ganhar dinheiro. Então, todo mundo ganha. Tá? É justo. Vocês ganham e eu ganho por aqui também. Ganho a inscrição, ganho o like, comentário de vocês. Tá? Que pra vocês não vai custar dinheiro. Tá bom? Vamos pra cima. O material que vai ser comprado aqui, todo vai ser comprado no drypont. Tá? Todinho. Hoje, a drypont tem os melhores preços pra material de drywall. Tá bom? E vocês vão ver as possibilidades que a gente pode fazer com o drywall. Dá uma olhada no tanto de sujeira que tinha nesse forro aqui, ó. Aqui tava escandaloso. Olha isso. Olha isso. Parece até brincadeira, né, pessoal? Olha quanta sujeira tem aí. Aí, ó. Como é que tá em cima? Vou mostrar pra vocês. Ó. Tem até uma caixaria aqui que não foi concretada. Tá vendo? De repente, eu arranco ela e coloco aí uma maçara anduba no lugar dela. Vou ver amanhã. Né? Melhor, ó. De repente, colocar uma maçara anduba. Não sei se tem ferro aí. Tá? E aqui, ó. Bastante sujeira. Tá vendo? Ó o mestre aí, ó. Muita sujeira, né, chefe? Nossa, senhora. Olha aí, ó. Bom, vamos lá. Vamos pra cima. Vamos trabalhar. Muita coisa pra gente fazer aqui, tá? Essa parede aqui vai ser demolida. Olha aqui o perigo, pessoal. Olha. Isso aqui desabar. E cair na cabeça de um homem. Olha isso. Isso tá brincadeira, né? Já pensou? Isso aqui cai e vem a colapso. Aí, meu irmão, quem tá embaixo, tá lascado. Tá? Então, vamos lá. Vamos consertar essa bagulhada toda aí. Tá bom? Deixar essa casa aqui filé. Olha aqui o perigo, pessoal. Isso aqui desabar. E cair na cabeça de um homem. Olha isso. Isso tá brincadeira, né? Já pensou? Isso aqui cai e vem a colapso. Aí, meu irmão, quem tá embaixo, tá lascado. Tá? Então, vamos lá. Vamos consertar essa bagulhada toda. Então, vamos deixar essa casa aqui filé. Vamos depois. Vamos lá.